Em Veracruz, na região de Marília, quem tem animais de estimação está preocupado. Nos últimos cinco dias, pelo menos 20 teriam sido mortos por envenenamento. A polícia investiga os casos. A cachorrinha Mel foi encontrada sem vida para desespero de Ana Paula. O animalzinho de estimação foi envenenado. Eu estava na casa de uma amiga e essa criança chegou correndo e falou assim, a Mel está morta. Eu falei, como a Mel está morta? A Mel foi envenenada. Aí eu vim correndo e olhei, ela estava no chão, ela estava esticada, dura, só que o corpinho dela ainda estava quente ainda. E ela estava com a língua de fora e roxa. Aí eu fui analisar do lado e do lado tinha indícios de peixe. Aí eu fui procurar e tinha uma cabeça de peixe com algumas coisas pretas dentro. Na cidade, outros animais de estimação, como cães e gatos, morreram envenenados. Este veterinário diz que atendeu dezenas de casos entre a quinta e sexta-feira da semana passada. Todos vítimas de envenenamento. Chega com sintomas de diarreia, vômito, convulsionando. O tratamento que nós fazemos é emergencial. É soro, carbo vegetal, diurético, para tentar reverter o quadro. Muitas vezes não dá certo. Na grande maioria. Vem a óbito. O chumbinho é um produto muito violento. Tem animais que chegam na clínica já mortos. O setor de zoonoses da prefeitura não tem números fechados, mas acredita-se que pelo menos 20 cães morreram nos últimos cinco dias. Isabel ficou desesperada com a morte do animal de estimação. Não deu tempo nem de levar o bicho no veterinário. Ele rejeitou comida, tudo. Só que a gente achou que era uma coisa normal. Aí meu marido, aí meu marido amanhã vai ter que levar no veterinário. Aí meu menino chegou e ele saiu. Aí só que ele sai e ele volta. O portão fica aberto e ele volta normal. E ele não voltou. Aí meu menino achou ele na rua, na frente de casa morto. Eu acho que ele passou mal na rua e morreu na rua. Vocês acreditam, obviamente, que é uma ação criminosa. Eu acho, sim. Porque ele estava com a boca toda branca. E tinha babado muito. Então isso é veneno, é sintoma de veneno. Agora aqui em Veracruz é assim. Todos os donos de animais estão com medo. Principalmente no período da noite. Quando escutam algum barulho estranho, logo correm para ver se está tudo bem com os bichinhos. Diná tem quatro cães e diz que o medo é constante. Eu fico com medo porque eu tenho um menino de 17 anos e é muito apegado aos cachorros. A gente também é muito apegado aos cachorros, né? Fica como membro da família, né? E há dois anos atrás eu perdi um dalmata envenenado dentro do quintal. Em setembro do ano passado foi um monte de cachorro que mataram aqui também em Veracruz. Então em solidariedade aos minhas amigas que ligaram para mim contando, eu falei, não, eu vou chamar a TV para ver se intimida esse cara, para ver se para com isso, né? A Polícia Civil já abriu um inquérito e investiga a ação criminosa. Uau, uau, uau!